Olá e sejam muito bem-vindos, o sumar aqui. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui? Temos problemas, né? No último episódio, nós conquistamos todo o território romeno e agora nós estamos com um certo problema que nós não conseguimos atingir os territórios da Grécia. Em particular, eu gostaria de ter terminado toda essa guerra aqui antes da Segunda Guerra de fato estourar, antes que o Raik Alemão saia tocando louco aí, mas eu acho que vai ser possível. Então, o que o Aka vai fazer? O que o Aka vai fazer? O que o Aka vai fazer? Simples, galera. Muito, 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 muito simples. Na real, olha só. Deixa eu pensar uma coisa. Ok. Tô pensando aqui, galera, se é melhor derrubar o Raik primeiro. Tá? Trair o Raik e derrubar o Raik primeiro. Talvez seja uma boa jogada. Eu não sei se vai rolar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Raik, entrar em guerra contra o Reino Unido mais cedo. A Tchaikos Lomarca, por enquanto, não é garantida por ninguém. Tá vendo, galera? Então, o que eu vou fazer? Eu vou justificar nela. Uau, você tem uns 30% a mais. Não, não vou justificar nela, não, galera. Não quero pagar 30% a mais. Vou justificar na Suíça, também tem 30% a mais. Vamos justificar na Holanda. A Holanda nunca falha. Perfeito. A Holanda não tem uns 30% a mais. Vamos justificar nela. O negócio tá lá em cima. Então, provavelmente, a Holanda vai ser garantida right away. Tá vendo? Garantida right away. Ok. E agora, eu vou justificar aqui na Bélgica. Cancelei. Vamos justificar aqui. Olha só. Isso aqui é um jeito decente que existe. Aqui, a UK garantiu já a Bélgica. Salvo engano, você só tá garantindo a Holanda, né? Eu deveria esperar a França garantir aqui também. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver se isso vai acontecer. Deixa eu clicar aqui e... Oh, eu não tenho mais 100 pontos. Tá bom. Vamos usar só um bônus de 100 ali. Tá ok. Ele vai nos ajudar um pouquinho. Ok, ok. Como é que tá? Aparentemente, só a UK vai garantir ali. Não tem problema. Bônus de cifração. Aparentemente, eu pesquisei ele aqui. Ah, por causa disso aqui, desse ciclômetro. Ok. Eu quero o estudo de física e depois isso aqui. Mais que 50 fábricas. Por enquanto, eu tenho 50 fábricas. Legal. Eventualmente, nós podemos simplesmente bloquear, né? Parar de importar coisas aqui. Porque eu gasto fábricas quando eu importo coisas. E daí, a gente pega aquele negócio lá. Legal. Então, o UK também garantiu aqui. E aparentemente, parou. Certo? Ok. Legal. E eu tenho 76 pontos. Deixa eu olhar uma coisa. Pra que eu justifique aqui. Quantos pontos eu gasto? 36. Esse cara tem 30%. Ó, o lado. 36 com 27. Ok. 27 mais 50%. É, eu não vou ter pontos o suficiente pra mais uma justificativa. Deixa eu pensar um pouquinho. Galera, eu não tenho pontos o suficiente pra fazer o que eu gostaria de fazer. Porque eu gostaria de ainda tentar justificar em mais algum lugar e esperar esses caras garantirem. O UK já tá garantindo dois. Pra ele garantir o terceiro é difícil. A França só tá garantindo um. Pra ele garantir o segundo é bem mais fácil, na real. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou justificar em dois lugares. O primeiro lugar vai ser aqui, na Yugoslavia. Vamos justificar na Yugoslavia aqui. Tomara que dê certo. Ok. E o segundo lugar vai ser aqui. Oh, fuck. Três pontos. Três. Tomando, guys. Tomando. Tomando, tomando, tomando. Ok. Teoria, eu já deveria conseguir justificar. Ok. Perfeito. Fuck. Fuck, 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 cara, e o que, hein? What the fuck, man? Estou justificando três. Tá bom. Prevendo isso, galera, tá? Eu fiz um save, cara. Tá. Como nós vimos, temos problemas, né? E o que vai sair garantindo a porra toda, hein? Então, vamos justificar aqui, tá? Na Czechoslováquia. Talvez não seja melhor. Ideia aqui, mas tudo bem. Vamos continuar justificando ali, fingindo que a gente tá justificando. Afinal de contas, a gente precisa de pontos de poder, né? Pontos de poder. Deixa esses pontos aí acontecendo. E o que garantiu aqui? Normal. Cara, eu sinceramente apostei na França garantindo o outro. Não, e o que garantiu três? Mas tudo bem. E o que quer garantir três? Três. E diz. Ah, que alemão declarou guerra contra o Luxemburgo. What the fuck? Tá bom, né? Vamos lá. Vai lá. É. Vim que o Luxemburgo já era. Mentira, não. Luxemburgo já entrou com os aliados. Ok. Vim que ele capitulou. Mais aliados entraram na guerra? Será que ele não está em guerra com os aliados? Na real está. Uou. Bela oportunidade. Belíssima oportunidade, galera. Sabe por quê? Isso significa que provavelmente... Cadê? Eu preciso... Eu não vou entrar na sua guerra, não. Sorry. Eu preciso que a Inglaterra... A Inglaterra já entrou na guerra. Ok. Ok, 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 ok. Com a Inglaterra entrando na guerra, galera, agora eu tenho espaço de tempo aqui para justificar. Tá? Eu tenho o tempo necessário aqui para justificar. Eu preciso justificar aqui também. Aqui é quantos pontos? 42 pontos. Eu preciso de 23 pontos a mais. Vocês são... Pera aí. Você entrou em qual facção? Ah, ufa. Por um segundo, eu achei que eles tinham entrado no negócio errado. Tá. A segunda guerra está... Torando o pau aí, né? Beleza. Esses caras aqui eu vou ter que refazer tudo. Refaz aí. Aqui tem uma travessia de rio, tipo, enorme, né, galera? Enorme. Então, deixa eu colocar... Deixa eu fazer daqui para cá para ficar mais fácil. Pronto. Vocês daqui para cá... Vocês vão declarar... Vão atacar... Não consigo construir minha linha. Vocês ataquem aqui, por favor. Perfeito. Esse cara aqui é um alinhão de preenchimento. Então, você preenche aí e ataca nessa direção. Perfeito. Por favor, venha um para cá, tá? Esquece o restante. Deixa eu detar essas linhas aqui para que eles não façam bobagem. Esse cara aqui é meu exército um pouco mais forte. Eu gostaria que eles começassem aqui deste lado e atacassem para este lado. Vocês vão ser o que vão dar continuidade aqui para a Grécia. E esse cara aqui, ele também pode fazer a mesma coisa. Eu quero que ele ataque aqui do meio, tá? E eu quero que ele ataque até aqui, tá? Talvez seja exército de... Não, eu quero que você ataque para este lado aqui. Aqui é um pouco melhor isso. Perfeito, ok. Isso aqui está um pouco melhor distribuído. Deixa esses caras fazerem o que eles têm que fazer. E vamos torcer para que esse cara aqui não seja garantido. Geralmente não é, tá? Como o Reich acabou de declarar a guerra, o que acontece? A França e o Reino Unido, eles torram todo o poder político que eles têm. Contratando generais e outras coisas desse tipo. Então, acaba que eles não vão ter pontos suficientes para garantir nada agora. Essa é a grande verdade. Eu preciso de mais 11 pontos aqui, ok? Quase cancelando isso aqui. Com vontade de cancelar aquilo ali. Eu não estou girando poder político suficiente por dia. É bem ruim. Engenheiros nível 2, beleza. Eu gostaria de pegar... Cara, vamos descer um pouquinho a artilharia, né? Só estou com a primeira artilharia ali ainda. Artilharia é importante. Artilharia é bem importante. Como é que nós estamos de equipamentos? 25K, ok. Eu vou... Como é que está isso aqui? Está tranquilo. Pelo menos todo mundo do meu exército tem um rifle na mão, né? Pelo menos isso. 38 pontos. Eu preciso de um pouco mais, né? 30... Não, exatamente 38. Ok. Legal. Vamos justificar aqui também. E torcer para que esses caras não sejam garantindo. Holanda garantiu. Bom, a Holanda vai ser capturada, então... Tudo bem. Essa garantia aqui, tudo bem. Essa garantia aqui está de boa. A Holanda vai ser capturada, então... Não tem muito o que ela possa fazer. O Hayk atacou muito cedo, galera. Ele nem tem a Tchecoslováquia ainda, está vendo? Isso aqui pode ser bem complicado para a gente. Está garantindo a independência da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia está apoiando esses caras. Eventualmente, sim. A Holanda vai cair, mas... Prevejo problemas aí para o Hayk. Pelo menos ele não precisa colocar exércitos aqui na minha borda. O Hayk está bem nerfado aqui. Talvez eu traia o Hayk, tá? Existe uma bela chance disso acontecer. Tenho que ficar de olho aqui na União Soviética. Eu não quero... Eu quero atacar a União Soviética enquanto ela ainda estiver com Spurgo até 41. 13 de julho de 41. Não tenho muito tempo, não. Vou pegar ela com Spurgo ainda. Não tenho muito tempo, não. Adoraria ter mais tempo, mas... Não tenho essa quantidade de tempo, não. É importante que aquela... Essa justificativa aqui termine logo. 41 dias, ok? Hayk, Hayk, eu não vou entrar nessa guerra. Sorry, não vai rolar. Uau. Esse aqui está ficando um pouquinho problemático. Esse aqui está caindo, esse aqui está caindo. Tá. Complicência desse lugar aqui atingiu bons fatores. Agora, aqui é um problema. E, salvo engano, você já está aqui, né? Salvo engano, você já está aqui. Talvez. Criptologia... Quero eu decriptografar alguém? Talvez a União Soviética. Eventualmente a gente quer terminar isso. Vamos fazer isso. Quero eu conquistar a Turquia antes? Talvez não. Não sei. Não sei. Mas, aqui, como eu ia dizendo, galera, eu quero... Melhorar um pouquinho as coisas aqui. Se não me engano... Cadê? Defesa passiva, antipartizano. Que é isso aqui. Efeito de missão para eliminar a resistência. É isso aqui que eu quero. Vamos evoluir isso aqui um pouquinho para me ajudar nessa eliminação de resistência. aqui, galera. Tá. Isso aqui. Eliminar isso aqui. Isso aqui está em 40%, quase. 40% é muita coisa. Não é em Bucaneches? Eu acho que eu capturou. Incrivelmente, de alguma forma, a Holanda ainda não capturou. Eventualmente vai, mas ainda não. Eu posso pegar isso aqui? Na verdade, posso. Legal. Temos 52 fábricas. E mais um slot pesquisa. Sem produção de equipamento? Como é equipamento? Que a gente não está produzindo. Cássia Poié. Eventualmente a gente vai fazer isso. Vou colocar só três fábricas aqui. Eu passei a maior parte por equipamento de suporte. Tá bom. Não tem problema. Equipamento de suporte também é uma coisa bem necessária pra gente. E, inclusive, falando em equipamento de suporte, vocês, por favor, eu quero right away colocar a companhia de coisa. Porque isso aqui dá recuperação de equipamento e recuperar equipamento é uma coisa necessária pra gente. Eu posso implantar esses caras? Não vou implantar ainda. Deixei eles... Aí, treinando. Isso aqui está de boa. Então, pegando o próximo slot. Legal. Garantido. Isso aqui não. Então, eu preciso que a Holanda caia. Cara, a Holanda tem dois lugares. Talvez... Ai, se você quiser esperar um pouquinho, eu agradeço. Mais 100 dias, talvez. O que você quer? Acesso militar. O Reino Unido está me pedindo acesso militar. O que vocês acham? Eu posso fazer pacto de não agressão com você? Não posso, né? Tem relutância. Passa aí. É nóis. Como é que está a nossa relação? Cara... Seria muito engraçado se a gente tivesse pacto de não coisa. Realmente, máquinas avançadas. Legal. Quero eu descer aqui? Eventualmente eu quero, na verdade. O problema é que eu tenho outras prioridades nesse momento. A xilharia é uma das prioridades e pegar nível 2 nessas coisas aqui também é uma das prioridades. Como eu estou... Eu vou pegar os que eu estou usando primeiro e depois nós vamos adicionar o restante. Quanto que eu tenho de equipamento de suporte? 400 milhões só. Anti-partisan. Legal. Eu quero o próximo anti-partisan. Isso aqui vai me ajudar a controlar a resistência, como eu disse para vocês. Está vendo? Maravilhoso. A Eslováquia se juntou aos aliados e o Hayek declarou guerra. Ok? Boa sorte, Hayek. O pau está quebrando. Cara, o Hayek não vai conseguir quebrar a Holanda. Estou começando a sentir isso. Ele precisa capturar esses dois pontos aqui. É... Não sei, hein? Não sei, não. Bom, a Tchecoslováquia aparentemente ele vai conseguir quebrar tranquilamente. Sem grandes problemas. Agora a Holanda ele está tendo dificuldades ali, né? O que me preocupa? 170 dias para terminar o justificativo e aqui? 190. Tá. Tá de boa. Pera. Não, 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 não. Olhei errado. Vamos de novo. Aqui tem 80 dias para terminar. E aqui? Falei ali com 80 dá 150. Uau. Falta muito tempo para terminar com a Hungria. Vou ter que declarar aquela outra guerra ali primeiro. Ah... Pouca mão de obra. Ok? A gente está levando o Hit aqui, né? Para proteger esse lugar. Ah... A Tchecoslováquia não vai conseguir segurar o Hayek, não. O Hayek depois que ele fura o primeiro bloqueio. Cara, é muito difícil segurar. É muito difícil segurar. Só a União Soviética mesmo para segurar. Escolhas militarizadas. A Holanda capturou. Legal. O que significa que você não está... Bom, você ainda está garantido. De alguma forma. Por que eu não posso declarar a guerra com você? Porque eu não tenho... Para. What? A Holanda capturou. Pera. What? Não. É uma coisa errada, né? Inação Mundial. Guerras Mundiais. Deixa eu ver você. Eu não consigo clicar. Obrigado. Ah... É, de fato, a Holanda capturou. Não faz sentido nenhum eu declarar aqui. A Holanda... Não faz, galera. Mas, né? É a vida. Bom, agora o Hayek liberou esses exércitos. Ele pode ir lá para o outro lado do universo. E dar uma segurada, né? Ah... Existe uma grande chance de a gente trair o Hayek aqui, sim, galera. Grande chance. Porque o Hayek, por enquanto, é Itália. Hayek e Hayek nerfado, né? Provavelmente eu vou ter exército suficiente para fazer uma linha aqui contra o Hayek. Provavelmente. Talvez eu tenha que treinar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, a expectativa é boa. Por enquanto, eu estou usando 1.5 pontos ali de coisa. Mas... Ah... Destrução com auxílio de máquina. 10 fábricas. Talvez a gente queira. Talvez a gente queira. Vamos pegar isso aí. Vamos começar a pegar essas coisas. Ah... Você desce. Ok. Tranquilo. Talvez a gente traia o Hayek, sim. Mas isso é uma boa, na real. Eu só preciso que a França consiga se segurar ali um pouquinho, né? Ah... O Reino Unido entrou bem mais cedo na... Na guerra, então... É, mas aqui eu só vejo franceses aqui na frente. Só a francesa não segura. Só a francesa não segura. Tá? Ainda tem muito exército do Hayek aqui pra trás. Os caras estão se segurando ali. Mas só a francesa não vão se segurar ali, não. Atravamento melhorado. Legal. 165 dias pra pegar isso aqui. Vamos pegar. Quero eu fazer algum clique? Ah... A resposta é não. Não quero. O que é isso aqui? Ok. Por enquanto, justificativas... Tranquilas, né? Artilharia de entreguerra. Legal. Hum... Vamos pegar isso aqui. Perfeito. Artilharia nível 2. Nós temos bastante artilharia, né? Artilharia... Artilharia é maravilhosa, galera. Tipo, olha só a quantidade de fábricas que eu tenho produzindo artilharia. E a gente tem artilharia. Muito bom. Motorizados 1.8. Eventualmente vai começar a descer. Quanto equipamento de suporte eu tenho? 600 e pouco. Mais um focozinho completo aqui. Maravilhoso. Lindo. Poderia começar a descer nessas coisas. Poderia... Tem uma fábrica civil ali. Vamos pegar essa fábrica. Vamos fazer nada. E nesse slot de pesquisa... Turututu... Cara, eu preciso de muita coisa aqui. Esse é o problema. O problema é que eu preciso de tudo. Vamos pegar a companhia de sinal. Nesse exército, em particular, de 20 meses com suporte, nós vamos colocar a companhia de comunicação. Que é a nossa companhia de sinal, tá galera? Quanto equipamento de suporte eu vou precisar? Eu preciso de 740 e eu tenho 789. Tá bom. Eventualmente a gente vai ter a quantidade necessária. Deixa isso aí acontecer. Seria interessante... Ter alguma coisa de 10 ou 8. Seria bem interessante. Isso aqui tá 20 vídeos sem suporte. Só pra eu ter uma ideia. Se eu for construir coisas de 10 ou 8. Só pra fazer front. Front... Eu gasto 25 pontos. Isso vai ser 10 ou 8. Sem suporte. Perfeito. Isso aqui vai ser, tipo, minha unidade mais básica da básica da básica. Vou olhar alguma coisa aqui. É o franguinho. Pronto. 25 pontos. Isso aqui? Deixa eu estou aqui. Porque... Na real, nós vamos precisar disso. Tem mais essas divisões aqui sendo feitas. Eu quero terminar esses caras aqui, na real. Eu quero 48 desses caras. Beleza. 48 desses caras me parece ok. E eu quero cancelar isso aqui. Pronto. Essas divisões aqui, elas vão ser basicamente, galera, pra... Deixa eu até trocar aqui um pouquinho. Pra garantir aqui o Manpower vai ser alocado de maneira correta. Espero que tenha sido. E agora deixa eu fazer isso aqui. Como é que está de equipamento? Estou vivendo equipamento ainda. De alguma forma. Bastante equipamento de suporte. Ok. Eu acho que o Manpower foi alocado de maneira correta. Deixei esses caras aqui treinando. Eu quero um só. Pronto. Legal. Aquilo ali são divisões pra simplesmente preencher. Preencher, tá? Simplesmente pra preenchimento. Cara, eu espero. Eu realmente espero que isso aqui não seja um problema pra mim. Eu realmente espero que esses caras não me incomodem. Porque... Uou! Já? Tá, isso foi inesperado. Isso foi inesperado. Era o que eu falei, né, galera? O Reino Unido não estava ajudando. O Reino Unido não ajudou. Tá, isso muda os planos. Isso muda os planos um pouquinho. Isso aqui muda os planos. Já, já a gente vai fazer zoeira. Por enquanto... Por enquanto é tranquilo. Reino Unido você tá garantindo quem? Só pra eu ter certeza. Turquia. É o único que você tá garantindo nesse momento. O Raik Alemão e o Reino Unido estão garantindo Turquia. Beleza! Não mexe com a Turquia, nóis! O Reino Unido garante eu aqui também. Garante eu aqui que é melhor. Cara, eu preciso declarar essa guerra antes que a zoeira aconteça. De verdade. E eu espero que eu não entre... Eu realmente espero que eu não entre na guerra contra os aliados nesse momento. Porque senão nossa estratégia vai ter ido pro buraco. O que é isso? Nível de criptologia. Nível de criptologia. Isso aqui é poder de decifração. Beleza. Vamos pegar mais poder de decifração. A gente tem fábrica pra isso. Então vamos usar. Isso aí você. Ah, e aí? União Soviética. Como você está fazendo? Tá, então talvez eu não tenha tanto tempo assim, né? Ô Hitler. Pensando bem, cara. Precisa de ajuda aqui, talvez. Deixa eu roubador de cofres e linguiça. A linguiça é bom. A linguiça é bem bom. Deixa eu fazer isso aqui. Pra gente ter alguma vantagem ali. Uhum, uhum, uhum. 25 dias, ok. Talvez não dê tempo, galera. Vamos ter que dar uma segurada na União Soviética aqui. Ô Hitler, come on, man. Tem um problema aqui do outro lado. Pra gente lidar. Hitler! Come on, man. Cara, por que esse filho da mãe resolveu justificar em mim, né? O pior é o seguinte, ele resolveu justificar... Porque sim. 23 de 40. 23 de fevereiro de 1940. Vai terminar. Isso aqui, vai terminar quando? 14 de agosto de 1939. É, eu tenho que passar o carro muito rápido nessas coisas aqui. Mas, confesso que eu senti uma certa pressão aqui. Da União Soviética agora. Confesso que eu senti, sim, uma certa pressão da União Soviética. Deixa eu começar a fazer o que nós temos que fazer aqui, né, galera? E, realmente, vou precisar fazer alguma coisa assim. Esse mapmode aqui não é dos melhores, mas tudo bem. Nós vamos precisar fazer essa fronte. Contra nosso amigo da União Soviética. Isso aqui, desceu? Sério? Pronto. Ah, não. Na verdade... Aqui eu preciso, aqui tá ok, mas esses lugares aqui não. Beleza, ok. Legal. A gente vai precisar daqueles fortes ali pra dar uma segurada, galera. Senão não vai. Contudo, eu gostaria de passar o carro o mais rápido possível nesse cara aqui. Isso aqui vai ser importante. Não tá tão maravilhoso assim, né, galera? Não tá, não. Vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Ainda bem que eu não traí o Heik alemão. Heik, help! Vamos lá. Heik. Aliar... Eixo, né, verso da União Soviética. E depois eu te dou uma mão lá com o Reino Unido. Fechou? Tá tranquilo? É nóis, Heik. Galera, eu vou encerrar. Mas espero ter vocês comigo. Um abraço do Heik. Até mais. Tchau, tchau.